Olá pessoal, eu sou Adriana Barros, jornalista e este é meu canal Mil Faces do Mundo. Clique em inscreva-se e venha conhecer Mil Faces do Mundo. Vamos viajar juntos, vou dar dica de viagem, falar sobre gastronomia, apresentar lugares exóticos e claro, falar com gente bem diferente. Tudo muito espontâneo, sem pauta alguma. Vamos juntos viajar, eu e você no Mil Faces do Mundo.